Oi, pessoal! Como vocês estão? Nós estamos de volta. Eu tô aqui com a Jaque, eu sou a família. Olá, pessoal! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente faz em casa, assim. Com a pandemia, a gente tem que ficar um tempo maior em casa, na quarentena e tudo mais. Então a gente vai contar pra vocês o que a gente faz pra aproveitar o nosso tempo, aproveitar nós mesmas, né? Roda a vinheta! Agora, com a quarentena, o que você tem feito de diferente que você não fazia antes? Eu coloquei outras coisas na minha rotina. Eu identifiquei outras, como 10 livros, eu lia livros, mas sempre aquela coisa, a gente, ai, meu Deus, eu tô sem tempo. Aí deixava o livro ali, aí parava, aí começava outro. Hoje em dia eu tô com mais tempo pra fazer minhas leituras, aquela coisa que gosta, que é bem gostoso. E além disso, tem a academia, que agora eu identifiquei mais a academia. Voltei com a BAI, que eu tô muito feliz, que é uma coisa que eu amo de verdade, assim. O prêmio tá sendo super prazeroso, faz de forma super também segura, óbvio. É a única vez que eu saio de casa pra fazer um esporte, que eu acho que é algo que realmente tira a gente, que liberta a cabeça do descansamento. Então, é muito importante o esporte, e hoje em dia eu tenho tudo pro esporte. Nossa, guria, eu amo bike também. By the way, me chama quando você for. É que eu sou de fora perdido. Olha, sempre usando a máscara, tem todo o cuidado, em lugares que eu vou. Além disso, eu já adorava meditar, só que eu entendo que tem mais meu lado sensual, de meditar, de estar feliz, de ouvir o som da natureza, de silenciar. É muito importante também. Agora eu quero começar o jogo. Nossa, meditar é uma coisa que eu já tentei várias vezes. Eu sou bem impaciente, assim, bem agitada. E pra eu sentar e ficar parada, meditando, parece que eu tô perdendo o meu tempo, sabe? Então, às vezes, é muito difícil pra mim meditar. Uma dica é talvez fazer um post, você também faz, você também faz academia. Depois de ação do esporte, você senta e silencia. Porque, assim, na verdade, silenciar, na verdade, é porque ouvir tudo que tá dentro da sua cabeça, e colocar pra fora, tá sem pensamento, falando, falando, mas vai e faz. Uma hora, os pensamentos vão se organizando, então tu vai ver que já tá tudo isso. e eu tô fazendo isso, eu tô aqui no presente, meditando, sentada, em silêncio. É muito legal a meditação. É, isso é verdade. Depois do exercício, eu fico numa paz. E eu acho que até faz sentido isso que você falou, de sentar depois do exercício mesmo, porque aí a gente já fez toda a agitação que tinha que fazer, e na hora que a gente para, a gente sufatou, e o nosso corpo, ouve a nossa mente, assim, isso faz muito sentido. Vou fazer isso na próxima vez que eu vou. Então você tá feliz, né? Porque você acabou de fazer exercício, tá feliz, liberou um monte de desalegris, e aí então vai ser um momento mais legal. Cara, eu tenho essa sensação de meditação enquanto eu faço yoga. Eu pratico durante a semana, enfim, em casa. Então eu treino, faço meus hits em casa, e eu me sinto muito bem treinando. Mas antes de treinar, ou depois, eu sempre faço uma sessão de yoga, pelo menos uns 20, 30 minutos, para alongar, sentir meu corpo. E aí eu sinto essa sensação de... Como se fosse uma meditação, uma presença maior ali, na yoga. A yoga é uma coisa que eu consigo super colocar no meu dia a dia, e fazer sempre, sabe? É como se fosse uma meditação movimentada. Tô prestando atenção no meu corpo, prestando atenção... Tá presente, né? Mas eu tô me movimentando. Quero agora aprender isso, que eu ainda não consigo, de estar preso no meu corpo, cada movimento do meu corpo que eu faço. Isso é um aprendizado. E aí é tipo assim, duas semanas que você praticar, você já vai sentir uma diferença enorme no alongamento do seu corpo, na sua consciência corporal. Eu consigo alcançar até tal parte. Conseguir se alongar mais, pelo menos pra mim, me deixa muito feliz, porque eu sempre sou muito não elástica, assim. Hoje em dia eu consigo por causa da yoga. No começo é difícil, parece que é ruim. Quando você vai vendo, você tá evoluindo, dá um prazer de praticar, de fazer, sabe? É muito gostoso. Os livros são uma questão pra mim também. Eu nunca li tanto livro como eu li agora na pandemia. Até livros online. Como a gente passa a maior parte do tempo mais em casa, a gente não gasta tanto tempo com locomoção quanto antes, né? No nosso trabalho, por exemplo. Falar, putz, agora é a hora de a gente focar nisso. Fico muito divertido. Eu sou formada em cinema. Certo? Caralho! E temos uma atriz. E assim, eu tô revendo vários filmes, filme clássico. O pessoal gosta muito de séries. Eu sou mais de uma série do que de um filme que termina muito rápido. Eu fico triste quando o filme termina e eu sei que não vai ter outro, não vai ter continuação. Principalmente quando é um filme que não termina, sabe? Ele fica meio que pode, pode, pode. Então eu fico tipo assim, não é possível. E agora? Sim, sempre acontece. E aí a série, eu acho que eu acabei me envolvendo mais. Com o celular, hoje em dia, você assiste o que você quiser. Nossa geração, né? Mudou muito esse contexto de televisão. Você não precisa de um aparelho ali, mas você tá conectado no celular, no computador. Você tem que escolher bem as informações que vão chegar pra você. Uns 30 minutinhos pra se informar, saber o que tá acontecendo. mas não retirar tudo isso, né? Mas saber o que tá acontecendo e saber lidar com essas questões e se informar mesmo. Também é muito importante no momento de hoje se informar. O que é legal, hoje em dia também, com esse momento que tá vivendo, estar mais próximo das pessoas. Geralmente você não tem como conviver com o mundo, você sente saudade, tem aquela coisa de ter que falar no celular, né? Distante. Mas você tiver pessoas próximas de você. Sempre escutive minha mãe como melhor amiga, mais família, a relação se tornou outra relação. Hoje a gente se ouve mais. Mas essas conexões também foram muito importantes no meio da pandemia. Eu não imaginava que poderia acontecer. Eu tava voltando do Brasil porque eu tava modelando fora. É, da gente se conectar com as pessoas que são próximas da gente, mas que antes não eram tão próximas. Mudou o nosso mindset. A gente fala, quantos eu preciso dar atenção pra essas pessoas? Porque elas são importantes na minha vida. Por mais que antes a gente tivesse toda a liberdade, a gente não dava valor. Tava na correria, né? Era pouco tempo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, trabalho, parar pra fazer os pequenos detalhes que a gente não acorregueia. Sabia que existia, mas não dava valor. Três amigas que, de fato, me aproximei mais agora na pandemia. Então eu sabia que antes eu não dava essa atenção. Como bem isso faz, sabe? Como isso interfere na sua vida. Isso é muito legal. A gente dá valor pras pessoas que a gente tem perto também. Coisa que eu tô fazendo muito também na família é ouvir. E eu faço a atividadezinha, que é sempre descrever tudo que eu tô pensando. é uma coisa muito legal também pra quem tá em casa. Tirar objetivos também, ficar em um lugar visível. E aí vai vendo que você tá construindo prazer esses objetivos. Por exemplo, eu adoro dançar. Então na pandemia eu comecei a dançar. Coloquei com objetivos que eu ia com muitas aulas de dança. E dentro desses objetivos tem toda aquela questão de objetivos de curto prazo, os que eu consigo atingir em um mês e os que eu consigo atingir em três, quatro anos. Então é até importante pra gente ter essa meta lá na frente pra gente conseguir olhar e falar assim, putz, então eu não tô no caminho ou eu não tô no caminho. O que eu preciso mudar pra conseguir chegar aonde eu quero chegar daqui três ou quatro anos? E se você não tem isso definido, você vai deixando a maré te levar. Eu não quero lado. Sim, é bem importante isso que você falou de objetivo, tem que ter. É bom fazer um segundo vídeo falando mais coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Nossa, porque não poube nesse vídeo e senão a gente vai ficar aqui três horas conversando. Vocês não vão aguentar mais ouvir a gente, mas a gente faz uma parte dois pra vocês. Muito obrigada por acompanhar a gente. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente lá no Instagram. A gente tá com o TikTok agora. Nós aguardamos vocês no próximo vídeo.